fundamental, um condicionamento extremamente importante e que por vezes é pouco conhecido, que é a coordenação entre os vários movimentos de libertação. Isto é, os movimentos de libertação das várias colónias, posso estar aqui a enunciar, mas em Angola havia três, a Unita aparece tardiamente, em Moçambique havia apenas a Frélimo, na Guiné era o Pai GC, que também era comum a Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe era o movimento de libertação de São Tomé e Príncipe. Ora bem, estes vários movimentos de libertação nascem, normalmente, como sempre acontece, germinam com base em internadas elites, mas intelectualmente mais desenvolvidas, e há um ponto fundamental, ou melhor, há um centro fundamental na dinamização destes movimentos de libertação, que foi a Casa dos Estados do Império, que existia aqui em Lisboa, e que era um centro onde foi organizado, curiosamente, pelo regime, para acolher estudantes vindos das colónias, e que vinham estudar, numa altura em que ainda não havia estudos universitários das colónias, e que vinham estudar para Portugal, e que acabou por se transformar num centro de conspiração dos membros das colónias. E reparem, havia dois centros, duas delegações, uma de Lisboa, que era a Reina da Vida do Codávila, e outra em Coimbra, e que eram centros de festas, de convívio, de acolhimento, mas eram também centros de conspiração. E os grandes líderes dos movimentos de libertação das várias colónias passaram todos por ali. o Amir Carlos Cabral, o Agostinho Neto, o Marcelino dos Estados, a Noéia de Sousa, o António Pinto da Costa, de São Paulo e Príncipe, o Lúcio Lara, tantos estudantes passaram todos pela Casa dos Estados do Império. E, se bem que cada colónia começasse a pensar no seu próprio país como país independente, havia um movimento de solidariedade entre os vários movimentos. e, quando eles lançam, na luta da libertação, eles constituem determinadas plataformas de entendimento que eram bases de, como é que se diz a ver, associações em um dos movimentos das várias colónias comungavam as mesmas preocupações. E tinham, pelo menos, uma ideia fundamental, o nosso inimigo é um inimigo comum. E, portanto, nós podemos ter ações em conjunto em relação ao inimigo comum. E é assim que nasce, primeiro, o MAC, o Movimento Anticolonial, que depois se transforma na Frente Revolucionária Africana da Independência Nacional, a FREINE. Os de Blachir de Canto. Não, não, não. Não, os de Blachir, reparem, os líderes dos movimentos de votação naquele período estavam desprezados. Estavam na Argélia, estavam em Comac, estavam... Os roubos. E, de vez em quando, encontravam-se. Agora, o MAC nasce aqui. O MAC nasce aqui. Aliás, paralelamente ao MAC, criaram, ou dependentes do MAC, um grupo importante, que era o CEA, o Centro de Estudos Africanos, e que foi o centro importante de divulgação da temática colonial. Depois, então, nasceu a FREINE, e depois a FREINE, em 1961, dá lugar à Comissão das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, a CONCPE. E a CONCPE, e aquela que está ali assim, a CONCPE, Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas. Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas. Está bem? Não. Ora bem, e então, em... Está bem, mas é que eu, se falar mais baixo, arrisco-a depois não ter tempo para dizer tudo o que quero, mas eu vou procurar, principalmente quando aparecerem siglas, ser um bocadinho mais lento. Portanto, temos Movimento Anticolonial, Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional, e, por último, Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas. Não, 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 havia, por exemplo, havia um homem que teve alguma influência, e havia mais do que um, que eram da Índia, de Goa. De Goa havia, por exemplo, o Aquino Bragança, que foi um homem, mas o Aquino Bragança até estava em Moçambique, mas, de qualquer maneira, Goa esteve em alguma... mas, fundamentalmente, isto tinha a ver com a África. Bom, o Aquino Bragança também é um dos... Exatamente, muitos deles até viviam na África. A CONC era a organização que existia em 1974, e que depois prolongou. A importância da CONC foi fundamental, porquê? Porque, principalmente, quando se vai para a fase das negociações para a transferência do poder, os movimentos de libertação das colónias, onde a situação era mais crítica para Portugal, onde havia guerra, trataram de colocar em cima da mesa as defesas dos interesses das colónias onde não havia guerra. Reparem a importância que isto teve. Por exemplo, às vezes fala-se e diz-se Ah, mas São Tomé e Cabo Verde também acabou por... Não sei o quê. E aí nem sequer houve guerra. Pois não. Não houve guerra nos territórios deles. Mas, funcionou a lógica da CONC, o que fez com que Portugal tivesse que se confrontar com os problemas sem os quais os países onde havia guerra não faziam o cessar pouco connosco. Aliás, eu cito aqui também mais um parênteses, uma frase extremamente importante de um homem que ainda é vivo, enfim, um homem de uma grande lucidez e que uma vez teve uma frase que a mim me marcou imenso e eu continuo a invocá-la muitas vezes. Esse homem se chama-se Eduardo Lourenço. A gente conhece o professor Eduardo Lourenço. E o professor Eduardo Lourenço, uma vez, referindo-se aos capitães do movimento das Forças Armadas, disse uma coisa que é uma frase que me marcou muito. Diz assim, esses jovens capitães que puseram frio na guerra não porque ela fosse impossível, mas porque ela era injusta. Ora bem, eu penso que isto é extremamente importante até para caracterizar o espírito com que nós participámos nas negociações para a transferência do poder. É que nós, em determinada altura, quisemos e estivemos interessados em impor fim a uma guerra não porque ela estivesse perdida. Isto quando muitas vezes se invoca ao fim e ao cabo foram fazer a paz mas nós até estávamos a ganhar na guerra, o que é falso. O que é falso. Mas invoca-se por vezes isso, nomeadamente em relação à Angola. Eu digo, está bem, isso é verdade, mas nós não fizemos a paz por a guerra estar ganha ou estar perdida. Nós fizemos a paz, fundamentalmente, porque reconhecemos que os movimentos de tributação das colónias tinham direitos que nós queríamos respeitar. Eu penso que isto é um aspecto muito importante a ter em consideração. Portanto, este problema da coordenação de uma tributação foi um condicionamento extremamente importante na fase da transferência do poder. Depois, diretamente a ruptura do sistema político em Portugal, a passagem, a queda do Estado Novo, há um período de definição política em Portugal que é um condicionamento que quem está depois a negociar tem dificuldade em saber receber diretivas. E depois estamos num período revolucionário e um período revolucionário é um período de poder fragilizado. E, portanto, nós estamos a negociar a transferência do poder conscientes de que estamos a representar um poder que está fragilizado e em que estamos perante dialogantes que estão fortalecidos naquela altura em que as coisas lhes estão a ser favoráveis com apoios internacionais muito grandes. Por outro lado, e isto é também um aspecto que muitas vezes se esquece, é um pouco o empenhamento político e civil. Quer dizer, não só a sociedade portuguesa estava pouco empenhada em prolongar a guerra, e se nós não fizéssemos a paz, era a guerra que se tinha a prolongar. Em 1975 ou 74 falar do prolongamento da guerra já era um absurdo. Mas, por outro lado, os próprios políticos mais responsáveis dos partidos políticos em Portugal, naquele período a seguir ao 25 de abril, um período de intensa luta política, estavam muito pouco virados para os problemas das colônias e entregaram aquilo aos militares. Até porque sabiam que na luta política partidária aqui na metrópole o problema da guerra e o problema colonial não trazia dividendos, era um assunto que queimava as mãos. Então, trataram de os deixar para os militares que tentaram resolvê-los o melhor que puderam e souberam. Mas, por outro lado, os militares tinham uma estrutura militar desgastava os tais 13 anos de guerra, mas, por outro lado, os últimos tempos da guerra, particularmente. E, portanto, uma estrutura militar que era fundamental para poder defender de uma forma eficaz aquilo que nós pretendíamos conquistar nas negociações para a transferência do poder, essa estrutura militar como suporte a essas negociações era uma estrutura militar fragilizada e isso é um problema que voltará a surgir quando da parte da tarde falarmos do caso específico de cada uma da história.